Eu nunca tive nada com o Joanata Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória E do que não está escrito lá nos livros de história Que ficava excitada quando pegava na lança E do beijo que deu na rainha da França Agora todos pensam que fui eu que acrimei Mas eu não sou piromaníaco, eu juro que não sei Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanata Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanata Eu nunca tive nada, nada, nada com o Joanata Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou que andava ouvindo vozes Que pra conseguir dormir sempre tomava algumas doses Uma rede internacional inútil com aquela menina Prometendo a todo custo transforma-la em heroína Agora eu tô entregue Agora eu tô entregue Assim que é a KGB Eles querem que eu confesse Mas eu nem sei o quê Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanata Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanata 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 Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanata Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanata Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio E eu não, 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 não Ontem eu nem a vi Sei que eu não tenho um alívio Mas eu, eu não batei joanada Ontem eu nem a vi Sei que eu não tenho um alívio Mas eu, eu não batei joanada